Ah, mano, já tem bicho aqui, velho, como assim? Caraca, eles vieram mais rápido do que eu imaginei. Vamos pular na água aqui e sair nadando, eles estão tentando a volta. Estão vindo, estão vindo. Eu vou pular na água, que se dane. Se morrer, morrer, eu vou morrer tentando. Vai, vou pular então. Pulei. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de Pet of Titans. Rapaziada, voltei, estou bem. Graças a Deus, obrigado aí por quem me desejou melhoras da minha alergia sinistra. E, rapaziada, do vídeo de hoje, olha só. Eu gravei aqui com o Ancestral de Sucumimos e, galera, esse, de repente, vai ser um dos vídeos mais sinistros que você vai ver aqui no canal. Uma perseguição insana. Eu não vou nem falar o que estava perseguindo a gente, você vai ter que ver o vídeo, mano. E, inscrito brabo, já sabe como é que é, né? Larga aquele like logo no começo. Já se inscreve no canal aí se não for inscrito ainda e compartilha o vídeo pra todo mundo, mano. Ah, e não deixa de comentar aqui o que você achou, pode ser? Sem mais enrolação, rapaziada, bora pro vídeo. Ameaçou. O Rex tá bem confiante. Eu quero testar ele comigo. A gente vai ser muito propício a tomar pisão dele por causa da velocidade, eu acho. Vamos ameaçar. Agora ele vai tomar já. Pode tomar. Ai, pomba. Olha isso. Ah, ele tá indo pro lugar escuro. Uhum. Espera bater sol, vai, pra ficar bonito, sabe? Grossa. Puxa ele pra fora. Meu Deus, velho. O cara tá de Rex, vai botar a bunda na pedra. Olha isso, ele é na... Fofo. Ah, não acredito. Ai, eu... Nossa, que dano gostoso. Ai, começou a fulera. Nossa, acabou. Mano, olha isso. O Rex tá enfim calmo na pedra. Ai, já era. Tem que ser só um por causa do pisão. E eu ainda aguento mais. Ai, meu Deus. Ele me travou. É isso. Aqui vai ser o... Morde e sai. Ai. Parar de fazer sacanagem. Nossa, na boca. A gente pode tentar a estratégia de morder e tirar a cara. Não, você vai morrer. Que isso? Nossa, ele me acertou o Wi-Fi, a primeira. Olha, na primeira mordida ele não pegou em mim, mas me deu dano. Aí já encaixou a segunda. É, é. Ele tem a rabada não, né? Não, não garanto. Precisa ter uma rabada na boca aqui, eu vou de ele. Então não vai, hein. Testa primeiro. Ele tá concentrado com você. Eu posso tentar dar uma lapadinha na boca. Oi. Eu falei, ele tava andando pra frente, mas tava andando pra trás. Ih, tá no meio de tudo isso, hein, Rex. Não queria dizer nada. Toma, seu bomba. Ih, a se pega nessa sua cauda. Caraca, você tá muito na bomba. Você não pode tomar nenhum hit. Você tem que... Tem que lascar e sair, mano. Você só é... Só distração. Agora... Agora ele se ligou que vai rolar umas mordidinhas na cauda se ele der mole. Pô. Deixa eu, deixa eu. Ah, eu fiz um zinho. Carre. Ah, vai caramba. Tá bufando. Morde, morde. Nossa, que delícia. Ah, deu um pisão e eu passei reta. Agora ele apanha um gostoso. Morda uma pedrinha, né? Os caras acertam umas mordidas ali, inflam o ego dele e saem todos gostosos. Pelo meio da planície aí, apanha e morre. Ah, gritinho da vitória. Opa. Vamos nele. Deixa que eu vou. Vamos os dois. Vai no jornal que eu vou do outro. Nossa. Troca, não deu pra ver. Acertamos uma, vai. Então... Pega, mano. Como que não foi essa mordida? Pelo amor de Deus. Puxa, o morde... Não tem animação, cara. Tomou na nuquinha, foi? Ai! Nossa, eu achei que ele ia vir agora. A posição que ele tá tá muito ruim. Ele tá mordendo mais no chão. Vai lá, vai lá. Aí, ó. Lá vai ele pra pedra. Ele tá levando... Nossa, eu acertei duas mordidas na nuca dele e ele tá fazendo pior ainda. Perdeu a paciência. Amassa. Tá lagando tudo. Olha isso, eu não acertei nada. Eu tomei. Ah, velho. É na hora que ele sai, laga... Nossa, ele bufou. Ele bufou. Ó o pisão. Ah, mano. Olha o dano que ele fez por causa da lagada, mano. Eu não acertei nenhuma, mano. Ele começou... Não, nem eu. Ele começou a teleportar. Eu tomei ainda, no meio da... Nossa, eu fui dar uma bomba. Agora já era. Mata ele. Mata ele, pombinha. Tá morto. Meu Deus. Aí. Otário. Agora. Eu tenho que beber água. Já levou na boca, já. Ele nem conseguiu carregar o ataque. Nossa, eu passei por dentro dele. Não, 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 não. Assim, já com grossa. Se eles não focarem em um específico, eles vão morrer demais. Eu focando em você. Eu peguei esse laranja e ele tá na bomba. Nossa, meu Deus. Olha o dano que eu levei. Nossa, tá lagando tudo, meu pai. Errou. Eu tenho que correr pra água, sem chance. Nossa, eu levei muito dano. Eu tomei um tapa com o carregado. Olha isso. Eu não consigo acertar ele. Eu vou correr pra água. Ai, não tocou. Acabou a estamina dele. Nossa, tá lagando muito, meu pai. Meu Deus, você tá todo coloridão. Esse laranja aí foi o que mais tomou. Vai tomar mais. Tem que meter o pisão nele. Não, água. Vai. Não, não dá nada. Já era. Cuidado, bomba. Vamos acertar. Caraca, essa estratégia foi boa, hein. Tinha que ter dado o tapa, né? Ó, ó, eles já vieram, né, gente. Eles estão dentro. É que é briguinha, né? Onde é? Meu Deus. Os caras sabem jogar, tá? Cuidado. Agora, pomba. Nossa, a mordida não parece. Ah, legal. Não, não. A movimentação precisa, não obedece. Aí, tá, você não pode ficar isolado aí, sim. Senão a gente alcança. É, o amigo dele tá grudado na traseira dele ali. Aí fica ruim de grudar nele. Eu não sei se tá acertando, se não tá acertando. Pra mim, tá totalmente bugado. Ele parece que não tem pisão. Parece que ele não tem pisão. E para e morre, né? Nossa, a gente acertou muito cagada, mano. Aí. Tá lagada pra mim. Nossa, o giro do ZX é... Nesse escuro com essas... Nossa, eu dei double hit. Ele morri a cagada dos dois. Ele não deu a rabada, senão ele ia acertar o amigo dele. Nossa, o outro nem ataca. É um com bastante habilidade e o outro desprovido totalmente. O cara nem morde, velho. Ele não se mexe, ele não faz nada. Ele nem arrisca uma rabadinha. Ó, o outro tá comigo. Vai nele. Vai quebrar o amiguinho. O bom deles ficarem juntos é que eles não mordem pra não cacerem. Tá fugindo pra pedra. Agora acabou. Essa pedra aqui... Vamos pegar isso aqui rápido. Vamos juntar nesse aqui. Deixa ele chegar lá, não. Vai nele. Vai nele. Vai nele. Ah, como que não pegou a mordida, velho? Ai, ai. Não, agora já era. Porra. A movimentação precisa não funcionou, que nem acontece. Tô correndo. Nossa, agora é. Nossa, mano. Mano, deu aquele bagulho na movimentação precisa, tá ligado? É, acontece toda hora essa bosta. Cass Rex, olha a posição que eles tomaram. Meu Deus, se eu largar eles, a galinha me mata, cara. Então a gente fica aqui curando e deixa a galinha. Aí quando a galinha vier... É isso que eu tô fazendo. Ai, ai. Agora a galinha vai me matar. A galinha não vai te matar. Morde aqui, pomba. Mas não é eu assim não. Morde de lado. E fica do meu lado e morde ela. Eu não ia acertar ela nesse bicho. O bicho tem o bico longo. Não tem como morder ela. Eu ia acertar aqui. Pedra. Pedra? Eu tenho que ir pra água. Não tem pedra não, jovem. O tempo não vai, mas eu vou morrer lutando, né? Tem que estar atrás pra segurar ela. Aí, ó. Quando ela vem, você tenta correr em... Eu tô sempre... Você tenta correr em zig-zag quando ela tenta pular. Aí, ó. Não acerta, é uma bomba. Ela é péssima, pô. Tá, e deitou de novo. Vai. Vai ser um milagre chegar na água. Lá vem ela. Morde de lado. Isso. Tomou. Aí, travou. Esquece ela. Eu não posso morder. Você tem que ir pra água. Lógico que ele quer pular. Ela morreu. Morreu. Morreu por quê? Você pisou nela, eu acho. Nossa, muito bem feito. Meu Deus do céu. Que milagre. Aí, você entra na água, tem um dedo lá esperando. Eu só quero atravessar. Nossa, muito milagre hoje pra gente viver. Que milagre. Vamos lá pro outro lado. Eita, poxa. Eu achei que eu fosse morrer até aqui. Eu vi. Ai, 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 ai. Você não tá se lascando no meu todo aí. Olha os tiros do teu lado. Agora eu vou atravessar. Vai, Suxo. Pelo amor de Deus. Não me desaponta. Só vou ver seu nome sumindo. Ai, ele tá investido. Ai, ai. Ele tá em mim. Vai doer, vai doer. Ei. Nossa. Fudinho. Meu Deus. Meu Deus. Cara, o que que tá acontecendo aqui hoje? Que vídeo, mano. A gente tá fazendo impossível, mano, é hoje. Eu não morro. Eu só morro quando eu quiser. Não tem essa. Você só vai morrer quando você pegar essa pedra aqui e você pular lá embaixo. Meu Deus, velho. Tão vindo. Tão vindo. Eita, porra. Eu tinha um no meio do mato e eu nem vi ele. Ele me mordeu escondido. Eu fico em cima dele e ele virou pra mim. Só subir aqui, ó. Ah, só de toleragem. Senta o pisão nele. Tá lagando pra cacete. Tão acertando. Eles tão tomando. Vai. Fica pra esse lado aí. Fica pra cada lado. Nossa, ele me empurrou. O bicho empurra também, essa desgraça. Aqui a gente não pode dar o pisão. Eles tão machucados, pelo que parece. É, mas não se enganem, não. Sabe o que é melhor? Tá lagando demais. A gente ir pra água, sabia? A gente nada mais que eles. Tade. Vambora, vambora. Sai, sai, sai. Antes que a gente tome mais dano. Melhor. Olha isso. A mordida não pega nele. Não, esquece ele. Vai tentando driblar pra não tomar. Olha só, olha só essa bosta. Eles tão focando em mim. Agora apareceu. Uma margem lá. Agora ele aparece. Mano, esse bicho corre infinitamente mais que eu. É brincadeira. Ai. Vem embora, pomba. Eu não vou ter estamina quando eu chegar na água. Cara, não tomei parte na água. Ah, não tem como acertar a prisão nisso. Toma, acertei ele. Não tem? Entra na água, entra na água. Calma, eu fingi que acabou minha estamina. Meu Deus, se tiver um... Ai, saiu de um deno. Olha o deno, mano. Aí é pra ferrar mesmo. Vamos pra beira aqui, ó. Do abismo aqui. Vem cá. Não, eles vão empurrar. Eles empurram. Aí lá, esqueceu? É. Tá. Eles fazem tudo o que os outros não fazem. O bicho é preparado pra qualquer situação. O negócio aqui é deixar a gente cheia a estamina e a gente já tenta atravessar correndo. Mano, essa é uma graça, velho. Fica perto. Ele é muito baixo. Cerquinho. Eu não consigo nem ver ele no meio desses arbustos. Sobe numa pedra dessa aqui, ó. Isso. Ah, mano, tá lagando muito. Olha isso. O bicho apareceu do nada. Meu Deus, eu tô teletransportando. Mano, eu vou entrar na água. Que se dane. Nossa, tem dois deles no meio. Me diz que essa pomba não tem. Corre, corre, corre. Eles vão vir, tá? Vambora, vambora. Eles tão correndo lá. Com certeza pula essa pegada. Claro que pula. Isso aí não vai pular. Vai pular. Isso aí empurra, mano. Até voa. Até voa. Pula, empurra. Voa. Ah, mano. Já tem bicho aqui, velho. Como assim? É, eles já tão atrás da gente. Ah, meu Deus. Aí lascou, mano. Eu tô sem estamina já. Não, gente. É, eles são de flash. Tenta se esconder. Os deles não atacaram eles quando eles entraram, né? Só na gente. Tão indo em tudo. Tô morto. Caraca, eles vieram mais rápido do que eu imaginei. Peraí, peraí. Eles não me viram ainda. Viram sim. Lógico que viram, cara. Tá super vivido. Mano, ele tá lagando demais, velho. Acertei. Acertei ali. Tá todo melado. Ele vai pular na água, né? Ai, gostoso. Sai daí, sai daí que vão te empurrar. Pelo menos um a menos. Porra, tá triste. Ah, me empurrando aqui essa desgrama. É melhor a gente ficar aqui onde tem menos moita e a gente vai ver ele chegando. Calma aí. Não sei o que você tá fazendo. A gente vai morrer. Caiu. Vou. Matou? Não, ele pulou. Olha aí que eu vou deitar aqui e pegar a estamina. Agora que a gente tinha que fugir, hein? Fugir pra onde? Não tem como fugir, por causa de desgrama. Vamos pular na água aqui e sair nadando. Eles estão tentando a volta. Estão vindo, estão vindo. Eu vou pular na água que se dane. Se morrer, morrer. Eu vou morrer tentando. Vou pular, então. Sai daí. Ele foi. Nossa. O cara toma um pisão no centro do corpo e não toma nada, filho. Tem que ser agora que eles estão dando a volta na terra. Vai, vou pular, então. Pulei. Bye, bye. Aí, deu certo. Fazendo. Nossa. Quero ver. Só faz esse bicho alcançar a gente na água aqui e nos matar. Que fuga que foi essa? Eles não alcançam a gente na água de qualquer maneira. Sai da água ali, mas não sai correndo não, pra não fazer muito barulho. Porra, tem Dana aqui. Vamos até o final. Vamos até o final do rio. O Dana nem viu a gente. Ele tá com a câmera pra fora da água. Eu não saio de água não, mano. Aqui eu tô mais seguro do que fora. Ah, eu vou me esconder. Você tá com a vida cheia, né? Eu tô na bomba. Ai! Ah, tô atrás de mim já. Mano, os caras me alcançam. Essa puma, essa desgraça, é nada mais rápido que a gente. Sai, sai, sai. Ah, mano, não dá. Ele também nada mais rápido? Mano, que que é isso, velho? O bicho é altamente preparado pra qualquer situação. Ah, mano, essa puma nadar mais rápido que a gente não é justo. E sei quanto é que eles estão correndo todo esse tempo, né? Eu não consigo entender. Ele alcançou a gente. É, mas ele tá passando a cal para os outros. Melhor a gente não parar não, tá? Os outros estão vindo. Vamos continuar. Vai pra onde? Estão vindo atrás aqui. Tomou pisão? Boa. Eles estão comigo aqui. Vai fugindo você. Eu seguro eles. Você fez barulho na água? Não. Ah, estão vindo em mim. É um deno, sei lá. Porra, agora te viram. Ah, eles estão ali. Ah, eu sou mais rápido. Mano, eles são mais rápidos até na água, velho. É impossível. Tem bicho em tudo. Não. Não tem como. Não tem como. Não dá. Que bicho quebrado, velho. Fala com o capézegro. Não dá essa p... Não é p... Não dá. Vou morrer pra essa desgrama. Bicho todo bugado. Não. Não é mortal. Ai, velho. Esse aí foi o vídeo de hoje. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Tá aí mais uma prova absurda de que o Caprosuco é o bicho mais quebrado do Pet of Titans, cara. Alguém precisa fazer alguma coisa com esse bicho, sinceramente. Toda vez que eu bato de frente com ele, eu nem tento lutar mais, cara. Eu só tento fugir. Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado aí. Deixa já o like, mano. Se inscreve se você ainda não é inscrito e é novo no canal. Compartilha esse vídeo e deixa aí o seu comentário, pode ser? Fiquem com Deus. Um forte abraço. Falou e valeu!